Está aberto aqui Nossa, está aberto, Tiago Caixa d'água Lua aqui? É, tem bastante coisa aqui Estou bem? Fala Guerreiros, eu sou o Tiago Fracão e seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração Um pessoal amigo nosso trouxe a gente aqui nessa casa, né Thaís? Isso mesmo No meio da floresta Cara, olha aqui, tem algumas coisas da pessoa aqui Tem Pessoal, morava um homem Na verdade, esse homem construiu essa casa aqui para ficar escondido Nós estamos aqui no estado do Mato Grosso E esse homem morava em outro estado E parece que ele veio fugido da justiça Eu não sei o que ele fez Se ele era um assassino O que ele fez Se ele veio fugir da justiça A polícia queria perder Porque foi falado que ele era criminoso Ele era criminoso, é A gente não sabe o certo, né Thaís? Sim E a gente veio aqui para poder fazer a exploração Trouxeram a gente aqui E dizem que esse homem Ele foi assassinado aqui dentro Umas pessoas descobriu que ele estava aqui E assassinou ele dentro dessa casa E a casa ficou com as coisas dele E os pertences dele Tudo abandonado no meio da floresta Deu trabalho para ela chegar aqui ainda É isso Deu, Thiago Pessoal, olha ali a floresta atrás, pessoal Pessoal, olha isso Literalmente a gente está no meio da floresta, cara No meio da floresta, pessoal E hoje a gente vai fazer a exploração Aqui na casa desse senhor E vamos ver detalhes aqui, pessoal Quem sabe a gente volta um dia a noite Para fazer a investigação aqui, Thaís? Isso mesmo Porque tem assim Aham Não dá no meio da selva aqui Para vir aqui? É perigoso, né? Perigoso Cobra, onça Aham No caminho que a gente estava vindo O pessoal falou Na hora de descer Vocês tomam cuidado Porque tem muita cobra Olha bastante para o chão Galera, deixa muito like Se inscreve no canal E bora Para mais uma exploração Já olhando aqui, olha Na porta tem uma geladeira aqui Tem até uma cerveja aí, Thiago Será que está cheia? Está cheia, cara Olha Cheia 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 Olha, está meio a caixinha Não faz muito tempo, né? Que isso aconteceu Faz uns oito meses, uma coisa assim Não tem nada Tem nada Tem uma coisa aqui Tem uma coisa? Bombrina Bombrina Aham Tem nada Essa é a gruja preta Tem uma gruja preta também? Tem também Cheia, cara Caracu Caracu, cara Você tem coragem de abrir a geladeira aqui? Para nós ver? Parece que está meio a gruja É verdade, né? Nossa, cara Olha aqui Nossa Olha, é cheio de água aqui Tá Abre Pô de café Pô de café Caraca 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 Panela Pô de aranha Caraca, você acaba comigo, velho. Você é louco? Vai enfiar na mão as coisas? Nossa, olha aqui, cara. Olha, o tanto de olho. Olha, o tanto de olho, velho. Olha. O que é isso? Atum. Tiago, aqui é muito longe da cidade. Eu acho que ele morava aqui e demorava a capacidade. Até porque era uma pessoa corrida, não podia ir direto, né? Sim. Dando as caras assim. Olha o tanto de arroz, ó. Pessoal, ele deve ter feito alguma coisa muito grave mesmo, porque pra ele vir ter construído essa casa aqui, nesse buraco, no meio do mato, alguma coisa muito grave ele deve ter feito. Gente, vocês têm uma noção? A gente andou no meio do pasto pra chegar aqui. Nossa, olha. Longe pra caramba. Longe pra caramba. Olha o fogão. Olha, o arroz. Nossa, esse deve estar choco. Esse deve estar podre. Deve estar. Fazendo um ninho aí. Meu Deus do céu. O que é isso aí? Bate aí. Bate aqui pra não escutar o barulho. Ferro? Não, é... Barro? Barro. Isso aqui deveria ser a tampa, tá vendo? Não, acho que isso aí é a tampa do negocinho que tá aqui dentro, que tá geladeto. Ah, tem um negocinho. O pregador no chão. Olha o pregador no chão. Cadê o portão? O que é isso? Não sei se é que é o pessoal que veio com nós, tá zoando nós? Tem um pessoal junto com nós, galera. É que é o pessoal que trouxe nós. Eles devem estar zoando nós. Olha aqui a cama deles. Caramba, Thaís. Nossa, que dá medo de entrar, Thiago. Ó, deixa eu apagar a lanterna pra vocês ver, gente. Olha. Que sinistro. Cuidado, tem cobra atrás de você. Ó, tem um capacete aqui, Thaís. Vamos ver, né? Ó. Tá arrumando a cabeça. Tamo. Tô gravando aqui. Olha o cara, isso pertence do homem, tá? Uhum. Tudo aí, ó. E aí, Zé? Tá me dando uma... Tem uma olhada aqui na casa do cara, hein? Tem essa mão aqui. Tem essa mão aqui, ó. Tá uma lona de roupa. É, sinistro aqui. Tá mal aqui. Vamos lá, volta por fora, Thiago. Porra. Deixa lá. Não, eu ia falar fechar a porta, mas é uma porta. Chamou de fora da cama, hein? Não, não pode. Ai, tem nada aqui debaixo, Thiago. Não. Não. Deixa eu ver. É, aqui deve ter alguma coisa, né, Thiago? Esse cara. Então, ele deixou... É, ficou tudo as coisas dele. Tetei a roupa, né, cara? Uhum. Travesseiras, coisas. Tá bem, ó. Tá bem, Thiago. Tá bem, Thiago. Tá bem, Thiago. Tá bem, Thiago. Deixa eu olhar pra mulher, alguma coisa que põe ele aqui. Não sei, tem um sapato de mulher ali. Eita, o que você falou? Põe uns nervosos aqui, cara. O que é isso, cara? Tá, chegou. Ah, chegou. Não consegui. Acho que essa patente aí, ele ia colocar no banheiro. Tá aqui, mozinho. Eu nem acabo de conseguir esse aqui? Eu acho que não, Thiago, porque é de ter a parede aqui, ó. Tá até caindo. Capaz de ter até os documentos dele. É. Cuidado de sair cobra daí, tá? Rato. Ó. Cunha, cadê ele? Passou pra gente, né? Deixa assim, Tiago. Ai, que susto! Caiu, tá manco. Nossa senhora. Caraca, tem ele. Põe o sabiceiro aí, senhora. Olha aí, vamos dar uma olhada aqui. Sabe a cagação dela? Ah, Tiago, certeza, cara. Certeza, só olhando assim já dá um arrepio, cara. Você viu esse bicho aqui, velho? Ah. Tem ele dentro da pia? Olha, ele tem um... Olha na bunda dele, ele é de um... Tira o salão atrás. É, como um ferrão, cara? Um ferrão desse tamanho? Uhum. Vamos lá, voltamos pra outra casa. Tem um calentão, um facão aqui, ó. Você tinha visto esse facão? Você abre um aí, abre um daqui aos olhos, né? É um facão só, né? Abre. Vamos dar uma olhada em volta. É, bem simplesinha a casa, mas é onde ele fugiu, né? Olha a placa solar. Aqueles, ah, porque aqui, gente, não chega energia aqui. Não sei como que não roubaram as coisas aí, né? É porque é recente, né? Ninguém sabe onde é isso aqui e tem isso. É verdade, mas é porque é recente, mas o pessoal que matou ele, Thiago, sabe, né? Hum, então. Vamos ver aqui em volta, gente, ó. Olha isso. Na verdade, ele não queria nem as coisas ver, ele só queria matar ele. Até o pessoal que trouxe nós falou que não, ele podia enrolar muito aqui. É, porque também é um local perigoso pra poder vir aqui, pessoal. Que susto, véi! Cara, é o cara que tá com nóis, né? Olha, aqui era uma fossa que ele tinha feito, ó. Uma fossa. É. Certo ou não, hein? Galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Que casa, Thaís, sinistro? Sinistro, Thiago. Pessoal, a gente veio fazer uma viagem aqui no estado de Mato Grosso. Tá escuro, não tá não? Não. No estado de Mato Grosso. E trouxeram a gente pra conhecer, né? O pessoal que tá com a gente, né, Thaís? Sim. Trouxe a gente pra poder conhecer essa casa aqui. Contou a história pra gente. Ih, um bicho que não é. E é isso aí, pessoal. A gente vai estar encerrando por aqui. Não sei se a gente consegue vir nesse local aqui à noite. Até mesmo porque o pessoal teria que trazer a gente. E a gente depende dos outros. E eles falaram que aqui é um local perigoso. Eles não queriam nem trazer a gente aqui. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa muito like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri